A partir da próxima segunda-feira, dia 15, as contas de água e esgoto vão ser emitidas em nome do responsável pelo consumo de cada imóvel em Sorocaba. Detalhes ao vivo com o repórter Cássio Andrade. Cássio, na prática, a medida protege o proprietário? Boa tarde. Protege sim, Embarazal. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem tem em casa. Parece difícil de entender, mas não é. Na prática funciona mais ou menos assim. Vamos supor que eu more de aluguel num imóvel que pertence a você. Então, até hoje, por exemplo, a conta vem no teu nome. Então, se eu deixo de pagar, eu moro no imóvel, eu consumo e eu deixo de pagar, quem responde é você. Só que a partir de segunda-feira muda. Então, a conta vai vir no meu nome, no nome de quem está alugando esse imóvel. Ou seja, se eu deixar de pagar, eu que vou ter que responder sobre isso. Pra falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente está aqui com o Luiz Fernando Zacariotto, que é diretor interino do SAI. Luiz, boa tarde pra você. Vamos explicar pro pessoal o que é praticamente essa mudança. O que vai vir de diferente a partir de segunda-feira? Boa tarde, Cássio, e muito boa tarde a todos que nos assistem. Bom, exatamente como você já adiantou, a diferença é que agora a conta do SAI será emitida em nome do usuário, e não mais em nome do imóvel. O endereço do imóvel continuará constando da conta, porém a diferença é que agora não é mais emitida esta fatura para o imóvel simplesmente, e sim em nome do usuário. Bom, então a partir de segunda-feira o pessoal vai receber um novo modelo de conta em casa, e tem que ficar atento a alguns detalhes. Então vê se o nome está certo, se os dados que estão na conta estão batendo, né? Exatamente. Muitas vezes o cadastro está desatualizado. Ou seja, se você receber na sua casa uma conta, e não estiver em seu nome, e você for o responsável por esta ligação de água, então compareça ao SAI Sorocaba, na unidade da Pereira da Silva, aqui na unidade central, ou em uma das sete casas do cidadão para fazer esse novo cadastramento. A gente deu exemplo da alocação de imóvel, mas, por exemplo, se eu vendi uma casa recentemente para uma outra pessoa e ela não fez a transferência ainda, eu posso vir até o SAI para fazer essa consulta para ver se está tudo certo? Pode, mas nós pedimos à população que, neste momento, pessoas nessa situação aguardem por volta de quatro meses, porque o SAI está dimensionado e programado, neste momento, para receber as pessoas que estão atualmente utilizando a água e devem fazer o recadastramento se a conta já não estiver no nome delas. Agora, uma outra novidade é que vale também como comprovante de endereço. Exatamente. Assim como as concessionárias de energia elétrica, a nova conta do SAI também servirá como comprovante de endereço. Tá certo. Obrigado pelas informações. Barazal, vou mostrar para o pessoal de casa rapidinho. Só para ninguém estranhar, vai chegar uma conta diferente em casa, esse aqui é o novo layout, tá vendo? A conta vai vir assim, aí a gente pede, o SAI está pedindo para que o pessoal fique atento a algumas informações. Aqui, por exemplo, vai vir demarcado o grupo. Então, se a conta estiver com algum dado errado, a pessoa vai olhar o grupo aqui, junto à conta vai vir um informe igualzinho a esse daqui com um calendário de atendimento. Então, por exemplo, quem fizer parte do grupo 1 vai ter o atendimento do dia 15, ou seja, a partir de segunda-feira até o dia 16 de fevereiro, para procurar o SAI. Lembrando que tem outras informações no telefone, 0800-770-1195 e também no site saissorocaba.com.br. Eu volto com você no estúdio. Perfeito. Completa a informação, Cássio. Obrigado, viu?